Eu vou assinar. Eu já garanti que aqui os 45 milhões de brasileiros de São Paulo serão vacinados. E em São Paulo a vacinação será obrigatória, exceto se o habitante aqui, o cidadão, tiver uma orientação médica e um atestado médico que não pode tomar a vacina. E adotaremos as medidas legais se houver alguma contrariedade nesse sentido. Não é possível imaginar, e eu aprendi isso com os médicos, nós temos três aqui ao nosso lado, numa pandemia, vacinar alguns e não vacinar outros. Enquanto tivermos pessoas não vacinadas em larga escala, continuaremos tendo a presença do vírus, a contaminação e morte. Tanto... 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 O que é isso?